Seguindo o exemplo da igreja católica que aderiu às redes sociais, a Jornada Mundial da Juventude também está conectada. Aplicativos no celular ajudam os participantes a ficar por dentro de tudo o que vai acontecer no evento na semana que vem. Pelo celular, o grupo de amigos consegue ler orações, ouvir a rádio católica ao vivo e até ter acesso às mensagens do Papa sobre a Jornada Mundial da Juventude. Tudo em um só aplicativo. Eu achei muito interessante, eu nunca tinha visto um aplicativo assim, fala de tudo, tem o que é o JMJ, a história, tem algumas palavras do Papa, tem os hinos do JMJ. Vai ficar inteirado o que está acontecendo no Rio de Janeiro inteiro, não só no lugar que a gente vai estar, mas em todos os lugares, mesmo que o Papa não esteja perto da gente, a gente vai conseguir saber o que ele falou e pegar esse fruto pra gente. O iJuventude é o primeiro aplicativo católico para celular voltado para a Jornada Mundial da Juventude. Ele traz uma série de informações sobre a Igreja Católica e o encontro de jovens que acontecem no Rio de Janeiro na próxima semana. A Prefeitura do Rio de Janeiro também criou um aplicativo gratuito para os jovens participantes da jornada. Ele funciona como um guia eletrônico indicando opções de lazer na cidade, além de orientar os peregrinos em tempo real sobre a programação do evento da Igreja Católica. A gente tem toda a parte do Rio Guia Oficial, do guia da cidade ali, incorporada dentro daquele aplicativo exatamente para o peregrino, que eu chamo de turista, usufruir a cidade como turista e também como peregrino.